Amados Mestres, à medida que a Era de Peixes desaparece totalmente no passado, há um novo sistema de regras e leis universais que será aplicado a todos os seres humanos, espirituais emergentes. Um novo e expandido ciclo de criação está em andamento, e todos vocês, que estão se esforçando para alcançar um estado unificado de consciência, serão designados como cocriadores avançados do futuro. Como portadores habilitados da luz divina, no plano físico da existência, a sua missão divina é ajudar na expansão da consciência divina. O seu objetivo é tornar-se mestres da manifestação, atraindo a essência da criação, e ativando-a em seu coração sagrado. Em seguida, por meio de uma consciência intuitiva elevada, vocês começarão a receber pensamentos, conceitos específicos, que serão enviados para sua mente sagrada. Vocês obterão gradativamente, a capacidade de irradiar novos pensamentos sementes, em sua roda do Criador, Flor, da vida pessoal, que darão início ao processo avançado de criar aquelas coisas que vocês precisam para uma existência abundante, alegre e refinada. A ressonância da sua luz vai aumentar à medida que flui de modo progressivo, em um padrão de infinito completo, promovendo um impacto maior, e mais benéfico em seu ambiente, e naqueles ao seu redor. Aqueles de vocês que estão buscando ativamente a automestria, estão sendo preparados para conectar-se, ao novo projeto divino da era aquariana, que está agora irradiando-se, através dos grandes reinos arcangélico e dévico, conforme purificarem, o seu ambiente pessoal, das frequências negativas e desequilibradas da terceira, e quarta dimensões, vocês estarão passando gradativamente pelos remanescentes, subplanos da quarta dimensão. Essa é a base do processo ascensional que a humanidade está vivenciando agora. Vocês podem negar, e ignorar esse fato. Todavia, mais cedo ou mais tarde, cada alma no plano terrestre terá que percorrer o caminho da ascensão para a consciência superior. Por que não aproveitar, a grandiosa oportunidade que lhes está sendo oferecida agora? Quanto mais tempo esperarem, mais difícil, será a jornada. Durante os próximos vinte anos, ou mais, uma parte substancial da humanidade irá experimentar a transferência de um foco externo, no mundo material, para um foco interno no espírito, e na autoconsciência. Isso irá introduzir o processo de integração dos aspectos remanescentes, do eu, superior, que consiste em purificar todos os aspectos de frequência inferior, bem como acomodar os aspectos de frequência superior de um ser humano, espiritual. Isso foi denominado de renúncia, nos ensinamentos esotéricos do passado, porque muitas vezes implica em liberar aquelas coisas que já não se adaptam aos padrões vibracionais, em evolução do próximo nível mais elevado da consciência. Consequentemente, haverá um nível de desconforto interno, assim como certa quantidade de caos no mundo externo, da pessoa, à medida que ela, ele, se reajusta para adequar-se ao eu, o fogo, refinado que surge o fogo espiritual, é a base de toda manifestação e produz o panos de fundo para a evolução humana. A meditação é um dos meios mais eficientes de conexão com os aspectos mais refinados dos seus eus superiores. Fazer contato com a alma é o começo do processo do autodespertar. O segundo passo é fundir-se, de modo gradativo, com os aspectos de frequência cada vez mais elevada da sua super-alma, eu superior, até finalmente, todos os fragmentos remanescentes serem reintegrados no vaso físico. A personalidade da alma começará, então, a revelar o seu poder, e propósito anímicos, com o foco principal de serviço, e paulatinamente, no decorrer do tempo, no desenvolvimento de uma consciência de grupo. Reconheçam, isso, meus fiéis. Vocês estão nas etapas finais de uma unidade específica de tempo, em que todos estiveram sujeitos a um sistema único de regras. O livre-arbítrio de alcance geral foi considerado uma grande dádiva. No entanto, tornou-se, um grande fardo à medida que a humanidade mergulhou no amplo espectro da dualidade, o que resultou em grande dor e sofrimento. Havia também uma cláusula de não interferência escrita nas regras, e o tempo específico para que essa etapa particular da criação tivesse que ser terminada, antes que o nosso Deus Pai Mãe, pudesse declarar, é o suficiente. Chegou a hora de interceder. Haverá uma dispensação divina, para aqueles que estão se esforçando para alcançar a automestria, e os muitos conselhos cósmicos espirituais e o reino angélico estão autorizados a prestar assistência de qualquer maneira que seja adequada no âmbito da lei cósmica. A lei da graça existe nas frequências mais elevadas da lei kármica, e que duravante, será aplicada ao grupo emergente dos servidores do mundo, assim como aos aspirantes e discípulos no caminho da ascensão. Vocês, os sinalizadores do caminho, são a esperança do futuro. Vocês estão lançando as bases para uma nova ordem social. É de vital importância que se empenhe em entrelilhar o caminho do meio. O mestre de si mesmo, não toma partido, nem a favor, nem contra os conflitos que estão atualmente graçando no mundo. Seu poder pessoal, é mais eficaz quando vocês permanecem centrados no coração sagrado, e são orientados pela sabedoria da mente sagrada. Sua postura deve ser sempre a de boa vontade, e a sua plataforma deve ser aquela para o bem maior de todos. Uma das mais importantes mudanças na estrutura física das preciosas almas que encarnaram na Terra, durante os últimos 30 anos, ou mais, é que todos os três raios divinos foram ativados na célula divina, do núcleo diamantino, e a alma, personalidade, terá uma oportunidade igual para desenvolver todas as qualidades, virtudes e talentos de nosso Deus Pai e Mãe. Não será apenas um raio divino importante, no fundo da célula divina, do núcleo diamantino de cada pessoa, funcionando como a principal sobreposição de luz, das qualidades do Criador, para todas as encarnações das almas, com os outros dois raios divinos relegados, a um papel secundário, na complexa anatomia física. Trata-se de um aprimoramento evolutivo necessário para a próxima rodada de ascensão da humanidade, e a uma exigência do ambiente de quinta dimensão. Caberá ao ego, personalidade, e mais tarde, a personalidade anímica, determinar quais virtudes, qualidades e talentos da criação serão desenvolvidos e aprimorados. O objetivo da Era Vindoura, é incorporar, ativar e aprender a utilizar de modo eficaz, todos os doze raios da consciência galáctica. Para reavivar a sua memória, vamos dar-lhes uma breve descrição de cada raio divino, juntamente aos seus atributos, qualidades, e virtudes. Primeiro raio da vontade divina, poder, e desejo de criar. Esse, é o raio mental do Pai Divino. É um raio dinâmico, com foco externo, a partir do qual o Pai Divino envia os átomos sementes do fogo branco da nova criação. Ativa a vitalidade, a iniciativa, e o desejo de criar novamente nos domínios da fisicalidade. Produz o poder de criar equilíbrio, e harmonia, ao alinhar-se com a missão divina e a vontade de nosso Deus Pai e Mãe. As virtudes especiais do primeiro raio são, força, coragem, firmeza e veracidade. Ao aprender a utilizar corretamente as poderosas qualidades, e atributos do primeiro raio, vocês obtêm o potencial para se tornarem, verdadeiros co-criadores da beleza, abundância, alegria e coexistência pacífica na Terra. Arcangelina Lá de Fé, e eu, Arcanjo Miguel, somos os portadores das qualidades e virtudes desse dinâmico raio divino. Segundo o raio divino da iluminação, sabedoria, e das leis, de causa e efeito, também conhecidas como karma, Arcanjo Jofiel, e Lá de Constança, são os portadores das virtudes, atributos e qualidades desse raio divino. Esse é o raio que ressoa com o amor, sabedoria da Mãe Divina, que nutre, em seu útero cósmico, os átomos sementes enviados, da Mente do Pai Divino. Proporciona energia amorosa para acionar, os átomos sementes da nova criação, a fim de manifestar o projeto divino nos planos materiais da existência. O principal foco desse raio, é transformar o conhecimento em sabedoria, e temperar essa sabedoria com amor e compaixão. Terceiro raio divino, da inteligência em ação, irradia o poder que ajuda a humanidade a aperfeiçoar, e refinar seus corpos emocionais, e infunde um desejo de aprimorar, as habilidades co-criativas no plano físico da existência. Também transmite as qualidades da tolerância, paciência, unidade e cultura. Arcanjo Camiel, ou Kamael, como é chamado às vezes, conduz os padrões vibracionais, qualidades, e virtudes do terceiro raio divino. Arcangelina Lade, caridade sustenta os atributos femininos do terceiro raio. É o raio dos sóis, os filhos e filhas de nosso Deus Pai-Mãe, o raio da inteligência ativa por meio, do qual a energia dinâmica de nosso Deus Pai, funde-se com as vibrações do segundo raio de nossa Mãe Divina, e no útero cósmico da criação, os grandiosos projetos da nova criação estão incubados, e em seguida são enviados envoltos em seu amor, e sabedoria, para se manifestarem nos domínios materiais deste subuniverso. Transmitimos-lhes, esses importantes conceitos no passado. Todavia, estamos cientes de que é difícil integrar, e reter tantas informações novas e avançadas. Portanto, desejamos novamente reavivar a sua memória, a fim de ajudá-los a refinar as suas capacidades co-criativas. Quando vocês atingem um determinado nível de harmonia interna, vocês abrem os acessos ou portais do corpo físico para as dimensões superiores. O chakra da ascensão, ou medula oblonga, na base do crânio. O portal de trás, do coração sagrado, a mente sagrada, que está localizada na parte superior de trás do cérebro, e a expansão da abertura do chakra da coroa. Esses são os principais passos físicos do processo de ascensão, porque eles reinstalam a sua conexão com o rio da vida, que contém as partículas de luz viva da criação, chamadas de partículas adamantinas. Nesse ponto, vocês começam a construir um campo de força de luz, de pleno espectro, à medida que se esforçam para se tornarem mestres de si mesmos e co-criadores conscientes, que criam apenas aquelas coisas que são para o benefício maior de todos. Desse momento em diante, os seus exercícios respiratórios e as afirmações, assumem um significado completamente novo. Quando estão praticando o exercício da respiração do infinito, vocês estão respirando por meio do coração sagrado, o que cria um fluxo contínuo, de energia cósmica por todo o corpo físico. Esse processo inunda o sistema com as partículas adamantinas de luz do fogo sagrado divino. No intuito, de tornar-se afluentes vivos do rio da vida, vocês devem preparar-se para permitir que a essência da vida flua para vocês, e por meio de vocês. Devem utilizar o que precisam, e em seguida, permitir que o restante flua, de maneira adequada e acessível, para ser moldado em novas e maravilhosas criações. Dessa forma, vocês vão se tornar portadores e servidores da luz. Essa é a mensagem definitiva, de todos os ensinamentos que lhes demos durante esses últimos anos. Esse é o objetivo da automestria. Esse é o caminho da ascensão. À medida que se tornam mais competentes como cocriadores no plano terreno, vocês devem monitorar constantemente os seus padrões de energia, e buscar atualizá-los. Vocês precisam liberar o poder do fogo sagrado interno, que permaneceu latente durante milhares de anos. Vocês precisam aprender a dirigir e a concentrar a sua energia nas áreas da sua vida que desejam modificar. Ao estabelecer, e atualizar constantemente os seus doze raios, a roda da vida do Criador, vocês estão plantando as sementes da mudança focalizada e estão proporcionando, o fogo sagrado da criação necessário, para manifestar o que imaginaram. Quando fizerem isso, de modo competente, o seu mundo pessoal, vai se tornar um país das maravilhas, e vocês tornar-se-ão faróis iluminados para todos verem. Quando o impressionante poder da criação conecta-se à matéria física, como uma força oponente, há sempre o caos. Contudo, quando esse maravilhoso poder é atraído para um receptáculo sensorial compatível, os milagres abundam. Vocês devem mudar as expectativas que têm acerca das pessoas à sua volta. Vocês precisam liberar o medo de tomar uma posição, de estabelecer limites e de falar a sua verdade com uma sobreposição de energia amorosa. É indispensável que aprendam a permanecer centrados quando enfrentam críticas. Não reajam com raiva ou com energia de baixa frequência. Vocês precisam aprender a superar as situações estressantes cotidianas, de modo que possam transformar momentos de discórdia em horas de serenidade. O universo, e especialmente o subuniverso em que vocês existem, está imerso, em um processo de transformação monumental. Os planetas estão deslocando-se dos seus lugares e se aproximando cada vez mais do Sol do Sistema Solar, do qual fazem parte. As galáxias, e os subuniversos estão se expandindo e movimentando-se para cima, para fora ou para baixo, a depender do ponto de vista do observador. Novas galáxias, estão em fase de formação, enquanto o impulso para a expansão é acionado por uma grande infusão de partículas de luz, vida do Criador, e os pensamentos sementes da nova criação estão permeando a consciência de todos os seres sencientes. Nunca antes vocês tiveram tal oportunidade de servir a humanidade e ao Criador. Vocês estão em uma encruzilhada em seu processo evolucionário, porque o mundo, conforme vocês o conheciam, está lentamente desaparecendo. Como centelhas divinas do Criador, vocês receberam uma grande dádiva, uma arca do tesouro da essência do Criador, para utilizar de qualquer forma que desejarem. Vocês começaram esta existência com uma parcela das partículas adamantinas de luz, armazenada em seu coração sagrado, e uma reserva escondida em seu chacra raiz, os átomos sementes do fogo sagrado, às vezes chamado de Kundalini, e retratado como uma serpente enrodilhada. Vocês sempre tiveram acesso ao fogo sagrado armazenado em seu coração sagrado. No entanto, precisam se lembrar de como utilizar as suas chaves do reino, para acionar, e utilizar, de modo eficaz, essa fonte de poder da Luz Divina. A Kundalini, ou fogo serpentino, é uma matéria diferente, porque vocês devem purificar 51% da energia distorcida que criaram no passado, a fim de conectar-se, com esse reservatório da Luz do Criador. Vocês estão no meio de um processo de reunião cósmica, meus corajosos amigos, e vão evoluir no tempo devido, de um jeito ou de outro. Vocês precisam estar côncios, de que esse processo de transformação é um ciclo longo, e complexo. Contudo, pode ser uma grandiosa jornada, se vocês, aproveitarem os ensinamentos de sabedoria e as ferramentas que lhes estamos oferecendo. A lei do círculo afirma que cada novo empreendimento criativo deve começar de dentro do ponto de tranquilidade da força de vontade, a essência do Criador, co-criador. A canção da alma compõe-se de padrões vibracionais de amor incondicional, sabedoria, equilíbrio e harmonia. Como mestres de si mesmos, a sua assinatura energética, e a canção da alma fundir-se-ão, em uma mandala, de luz celestial, som e cor, através dos quais vocês serão identificados nos reinos superiores. Vocês são reconhecidos pelo brilho da sua luz interior. Quanto mais essência de luz incorporarem, em seu veículo físico, mais intensamente, a sua aura brilhará. Se vocês puderem ver tudo o que está acontecendo em sua vida atualmente, como transitório, exceto o amor, luz, e o fogo espiritual, em seu coração sagrado, e em sua alma, então, vocês saberão o que estamos tentando transmitir-lhes. Liberem o medo do passado e do futuro, eliminem os controles emocionais e mentais que os outros têm sobre vocês, e tornem-se o espírito livre que vocês nasceram para ser. Os padrões vibracionais da chama violeta são os únicos que são acessíveis, tanto a partir de cima, via chacra da coroa e das técnicas de respiração sagrada, quanto de dentro da Terra. Visualizem essa bela chama resplandecendo de debaixo dos seus pés, envolvendo seu corpo, conforme ela transmuta quaisquer frequências vibracionais dissonantes que vocês possam ter ao seu redor, antes de irradiar essa chama sagrada em direção ao mundo, em círculos concêntricos cada vez maiores. Lembrem-se, uma pessoa que está centrada em seu coração, e mentes sagrados pode transmitir verdades cósmicas e pensamentos inspirados a milhões de pessoas, enquanto as vibrações amorosas do seu campo áurico abençoam a todos com quem ela estiver em contato. A pirâmide mundial é uma estação intermediária dos seus múltiplos eus da alma. Suas boas ações são armazenadas na tesouraria do depósito de luz, na pirâmide mundial. Há uma colheita de boas ações a cada ano, e os seus pensamentos e atos amorosos são ampliados e armazenados ali. A maior parte funde-se com a luz do Criador, a fim de ser utilizada para criar o bem maior para toda a humanidade. Vocês receberão os seus dons especiais e dispensações divinas, de acordo com o que contribuíram para o depósito de luz. Pedimos-lhes para nos colocar à prova. Com uma mente aberta, estudem os conceitos básicos que lhes demos, e lenta, porém fielmente, implementem alguns deles em sua vida diária. Deem-nos, a permissão para orientá-los e inspirá-los, e ao assim fazer, vocês terão as forças do céu atrás de vocês. Vocês podem falhar apenas se não fizerem esforço ou se desistirem, amados. Lembrem-se, o brilho da sua célula divina do núcleo diamantino, mas a luz da sua alma e o ardor do seu coração sagrado criam o esplendor do seu campo áurico de luz. O reino angélico amplifica a luz. O reino humano a difunde. Que vocês possam deleitar-se, no abençoado amor, luz do nosso Deus Pai Mãe, agora, e para sempre. Estamos sempre perto para orientar, dirigir, inspirar, e proteger, a todos vocês. Eu sou o Arcanjo Miguel.